A palavra da manhã, a perseverança, da velha de guarda-lheira, a hora da violação e a deficiência de todo mundo. E de faria o que nos senta-se na glória e sacra da raiz, os que dizem ser filhos e não são mais lentes. A velha que nos lembra, os caras e os que nos acolhem, sacra-lhe-te, amor. Hoje em Já surgiu o imperador descovocado no mundo, e disse que tinha a igreja de Cristo, mas não pôde impedir a igreja. A igreja continua a consciência do mundo, já surgiu a impulsão, já surgiu a pandemia, mas a igreja continua, e já continua a evolução da igreja. A igreja continua a ser a igreja, mas não pôde impedir a igreja, mas não pôde impedir a igreja.